É galera, agora acabou de vez, porque eu quero encontrar a pessoa que pegou a minha placa. Gente, de verdade, eu não consigo acreditar que uma pessoa conseguiu pegar a minha placa. E de verdade, eu não sei quem foi a pessoa, de verdade, não sei, não sei mesmo. A minha placa, ela tava bonitinha nesse lugar e agora ela não tá mais aqui. E eu não faço ideia quem seja a pessoa que pegou, mas agora eu vou tentar descobrir. Vou entrar numa investigação das pessoas que podem ter pegado a minha placa. As pessoas que mais vêm aqui em casa. E eu falei com a minha mãe, minha mãe, ela não pegou a minha placa pra limpar, pra não fazer nada. Minha mãe não ia fazer isso sem me avisar. Assim, se a minha mãe, ela fosse pegar pra limpar a minha placa, ela ia me avisar, entende? Tipo assim, minha placa, ela tava bem sujinha, então eu pensei que a minha mãe tinha pegado pra limpar o vidro, entendeu? Só que ela não fez isso, ela não fez nada. Quando eu contei pra ela, ela ficou literalmente em choque. O que aconteceu? É que... Minha... Minha placa, ela não tá mais comigo. Tipo, ela... Na desaparição... Não tá mais comigo, entendeu? Tipo, ela sumiu de vista, não tá no lugar. A placa do YouTube não tá mais comigo. Não, não tá. Na verdade, eu queria perguntar se tava... Se tá com você, né? Se você pegou pra limpar essas coisas, tudo, sabe? Tá louca, eu não peguei pra limpar, mas... Tinha um pozinho e pus no lugar. É, gente, como vocês viram, a minha mãe, ela ficou de cara. Ela não tava acreditando que tinha acontecido isso. E ainda eu não tô acreditando que isso tá acontecendo comigo. Porque, mano, eu cuido tão bem daquela placa que vocês não fazem ideia. Porque é a placa que aconteceu toda a minha vida. Tipo, é a minha história, entendeu? Aquela placa. Placa do YouTube é a história de todo mundo, entende? Então, eu acho muito chato a pessoa que tá fazendo isso comigo. Tô bem chateada mesmo. Eu não tô acreditando de verdade mesmo que isso tá acontecendo comigo. Desnecessário mesmo. Tudo isso tá acontecendo. Podia tá tudo diferente, só que uma pessoa estragou tudo. Não sei se foi uma, se foi duas, se foi três, se foi um grupinho inteiro. Não faço ideia. Só que tudo que vai, volta. E comigo, se eu descobrir quem foi a pessoa que fez isso comigo, não vai ficar barato. De verdade. Só que assim, eu vou ver se o meu irmão não pegou tudo. Porque vai saber que eu tô falando um monte de coisa. E meu irmão Felipe, ele tenha pegado, né? E agora eu vou falar. Oxi, cadê ele? Oi, Felipe, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Oxi. Ai, que susto, menino. Você tava atormentando a minha coruja. Eu tava te procurando. Ah. Mas, hein, eu queria... Por que seu quarto tá tão escuro assim? Acabou a luz de casa, você não pode chegar ou não? Ah, é mesmo. Eu não tinha percebido isso. Ah, pronto. Ah, pronto, ô Fê. A coisa mais importante, você viu que não tem internet em casa? É, eu percebi. Fê, eu vim aqui, você percebeu que... Você lembra que tava aqui em cima? Ué, você colocou a placa pra lavar? Não, minha... Ela sempre tem a placa aí. É, e você tá vendo a minha placa aqui? Não, eu estou vendo. Você foi lavar ela, né? Não, eu não fui limpar. Passar um pano. Eu tô te perguntando... Se você pegou ela. Por que eu vou pegar a sua placa no YouTube? Tipo, é uma coisa importante pra você que eu sei. E tipo... Ah. É uma placa de YouTube. É uma comemoração que todo mundo fez aqui na família. Sim, mas só que você não tá vendo que ela não tá aqui. Estão vendo que ela não está aqui. E eu tô te perguntando se você pegou a minha placa e ela não tá limpando. Eu não estou. A minha placa desapareceu, Felipe. Isso que eu tô querendo te dizer. Felipe, eu tô te falando que alguém pegou a minha placa e eu queria perguntar pra você se você viu alguém pegando a minha placa. Não, eu não entro no teu quarto. Quem entra no teu quarto? Todo mundo, eu não sei exatamente. Eu não sou todo mundo. Ah, para de mentir. Ah, tá. E eu? Você acha que eu vou pegar a tua placa? Não sei, cara. Vai saber. Você tá te perguntando ou te afirmando que você pegou a tua ouça. Eu tô fazendo uma pergunta simples. Ah, então a minha resposta é simples. Eu não peguei a sua placa. Ah, então tá bom. Mano, eu não sei o que eu faço então, cara. Ah, mano. Liga pros seus amigos aí que entram no teu quarto. Sei lá. Procura a sua placa que é importante pra você. Eu sei. Tá, eu vou ver o que eu faço. Que raiva. Eu acho que eu vou na casana e vou perguntar de alguma coisa. Se ela sabe de alguma coisa, tudo. Mas eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou ligar pro Pedro. Meu melhor amigo. Pra ver se ele sabe de alguma coisa. Porque o meu melhor amigo, ele tá todos os dias, todas as horas, todos os momentos aqui na minha casa. E no meu quarto. Toda hora no meu quarto. Então, ele pode saber de alguma coisa. Eu acho que depois de hoje, eu vou ver se eu coloco alguma câmera no meu quarto. De verdade mesmo. Eu quero uma câmera no meu quarto agora. Porque meu irmão tem uma câmera no quarto dele. E é bom ter uma câmera no quarto. Mesmo que pode ser uma coisa chata. Só eu posso... Enfim. Eu acho que eu vou... Depois de hoje, eu vou ter uma câmera no meu quarto. E eu vou tentar descobrir quem foi a pessoa que tá tentando roubar. Eu não falo roubar assim. Passar na mão. É, galera. Agora, eu vou ligar pro Pedro. Perguntando se ele sabe de alguma coisa. Se ele tá sabendo de alguma coisa. Porque o Pedro, ele é meu melhor amigo, como eu falei. E ele sempre tá aqui em casa. Então, eu acho que ele deve saber de alguma coisa. Então, primeiramente, eu vou ligar aqui pra ele. Perguntando se ele sabe de alguma coisa. E espero... É, Pedro. Oi, nego. Ah, tô ali. Tá podendo falar agora? Você tá ocupado? Vixe, tô... Mas pode falar. Tá um pouquinho? É que é muito importante, juro. Tipo, muito importante mesmo. É... Como você tá? O que eu preciso saber? Eu tô bem e você? É, tô... Tô mais ou menos. Ué, o que aconteceu? É que, assim... Eu queria te perguntar se... Você veio aqui em casa e você viu que tava faltando alguma coisa, assim, no meu quarto, pá? Tipo, minha placa. Tipo, cena mais específica. Como assim? Tipo, a minha placa, ela, tipo, sumiu. Ela não tá mais comigo. Tipo, minha placa do YouTube. Mano, como assim, não é tipo? É, exatamente. Como assim, eu tô te ligando pra saber se você sabe de alguma coisa. Entendeu? Tipo, a Ana Júlia que me, tipo, falou disso. Aí, ela falou que minha placa, tipo, tinha sumido. Quando ela veio aqui em casa, ela percebeu que a placa não tava em casa. E eu nem tinha percebido isso. Eu tava, tipo, tão... Se ligar daquele dia que eu nem percebi. Entendeu? Ué, tipo... Mas eu te liguei só pra, sei lá, saber de alguma coisa. Eu falei pra você perguntar pra todo mundo. É, você foi quase o primeiro, assim, sabe? Tipo, eu perguntei pra minha mãe se ela pegou tudo pra limpar. Ela falou que não. Perguntei pro Felipe. Ele falou que não. Porque ele ia pegar, sabe, pro meu irmão. Não ia fazer isso. Vou ligar pro Léo agora. Eu acho que eu vou perguntar pro Léo se ele sabe de alguma coisa. Mais tarde eu vou na Ana. Vê se ela sabe também de alguma coisa. Mano, nega. Esse negócio tá estranho. Juro, tá muito estranho. Feito. Mas amém por Deus. Você não sabe de nada. Amém, amém. Tá louca, não? Tá. Mas eu acho que a placa foi uma importante, hein? É, exatamente. Mas é isso, nega. Eu só queria saber isso mesmo. Eu só queria te ligar, tipo, pra te dar essa informação que sumiu a minha placa, tudo. E... É isso. Tá. Qualquer coisa eu te dou um alô e você também, tá bom? Fazendo favor. Tá, amigo. Já te peça isso. Depois me avisa, tá? Me avisou. Tá. Tá bom. Beijo, Nego. Tchau, beijo. Beijo, beijo. Ai, gente. O Pedro, ele não sabe de nada. Eu não sei o que eu posso fazer. Eu não sei mais o que eu faço, mas... Eu não sei... Não é mesmo.